Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui no processo de embalar meus queijos de trança. Olha que bonitinho! O Moab tá ali fora fazendo queijo de trança e eu já estou aqui dentro empacotando porque a gente vai agora pra cidade meio-dia pra entregar. A gente vai buscar o Luiz Gustavo e vai entregar lá na cidade os nossos queijos de trança e doce também. Mas esse vídeo não é sobre queijo de trança, muito menos sobre doce. Eu resolvi fazer o vídeo aqui, gente, porque pra eu não parar o processo aqui de produção tem muita gente me perguntando sobre o inventário. Fran, você não vai dar nada pro filho do Edmilson! Gente do céu! Da onde é que vocês tiraram isso? Me fala da onde vocês tiraram isso. Eu acredito que quem pergunta isso não tem a mínima, o mínimo conhecimento do que seja um processo de inventário. Quando o meu vizinho morreu, o seu Manel morreu, ele, depois de uns três anos, eu vi dona Neulina e eu perguntei pra ela eu falei, como é que tá? Ela disse, tô ainda no processo de inventário. E eu disse, meu Deus, ainda? Esse tempo todo ela falou, Fran, pensa num trem enrolado. E hoje eu estou vivendo a mesma situação. Não tem nem um ano que o Edmilson morreu, como se diz, agora que nós começamos. Por quê? Porque existe, eles fazem todo um levantamento do que a gente tem e faz todo um levantamento também das dívidas. Existem muitas dívidas. Tudo que vocês veem aqui no sítio, o que foi comprado, os carros, tudo financiado, gente. Ai, Fran, eu não acredito. Gente, eu acredito que isso não acontece só comigo. Hoje em dia, a facilidade pra você comprar as coisas é muito grande, os bancos estão aí. Então, existe toda essa facilidade pra comprar. E tem muitas dívidas, sim. E aí, o que que acontece? Todo o processo de inventário, eles analisam tudo. Gente, é tão burocrático que toda vez que eu vou mexer nessa papelada, eu falo, gente, esse negócio é muito indigesto. Sabe o que que é aquela coisa, assim, indigesta? É sério, gente. E esse vídeo aqui que eu tô fazendo hoje, eu acho ele até um pouco desnecessário, porque isso só cabe a respeito a mim e ao filho do Edmilson, né? Mas e como tem muita gente falando que eu não vou dar as coisas pro menino do Edmilson, misericórdia. Não sei de onde vocês tiram isso. Tudo aqui, como se diz, o que a justiça determinar, o que vá pra ele, vai dar certo, gente. Gente, nunca me opus em relação a isso. Fran, mas como assim o Edmilson tinha um filho? Pra você ficar nesse vídeo, chegou aqui agora, sim. O Edmilson tem um filho de 26 anos. Ele veio aqui duas vezes aqui em casa. Ele veio quando tinha 9 anos. E veio depois, se eu não me engano, 2020. O Edmilson não tinha contato com o filho. Ai, mas o Edmilson, então era muito má. Não era. Eu tô aqui pra defender a memória do Edmilson. E fico até brava, sabe por quê? Porque o Edmilson nunca exerceu paternidade, não foi culpa dele. A família do Edmilson tá de prova. A família do Marcos, que é o filho, também é prova. Quantas vezes nós saímos daqui de casa, de Guaraí, pra ir lá em dois irmãos pra ver o filho. E chegava lá, o menino não tava, tava pra não sei aonde. O Edmilson ligava, o menino não tava, tava pra não sei aonde. Em resumo, nunca conseguia ver. O Edmilson foi várias vezes atrás. E deixa eu falar uma coisa muito séria aqui pra você que é pai, pra você que é filho. Você que tá assistindo esse vídeo. A gente casou, o Edmilson fez um curso com a pastora Tânia Tereza. O nome do curso, Cura e Libertação, que a irmã dele também até fez. E nesse curso, a pastora Tânia Tereza falou pro Edmilson, Edmilson, meu amor, você precisa exercer paternidade porque você tem um filho. E o Edmilson falou assim, olha pastora, eu tento aproximar, mas eu não consigo. E ela falou, continue tentando. No meu curso, Café com Comunhão, quem é aluno do Café com Comunhão sabe disso, que eu dei um exemplo lá. Eu contei essa mesma história lá no curso Café com Comunhão, aonde eu falo, tem um módulo lá que eu falo só de paternidade. O pai precisa exercer paternidade sobre o filho. E quando o Edmilson teve esse conhecimento, o Edmilson falou assim, olha, eu vou exercer paternidade, eu vou atrás, eu vou estar próximo do meu filho. E ele foi várias vezes, foi com a mãe, foi com as irmãs, foi várias, 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 eu perdi as contas aqui nos dedos, ó, de quantas vezes que ele procurou pra ele exercer paternidade, pra ele tá perto. E tem vídeo do Edmilson no canal do Edmilson, o Edmilson falando sobre isso, gente. Então não foi uma falha do Edmilson. Eu acredito que as circunstâncias, por um menino já tá grande, o rapaz, porque já não é mais um menino, é um homem, por ele já tá grande, enfim, tem todas essas coisas, né? Eu acredito que não deu tempo, mas o Edmilson cumpriu o papel dele. E eu tô aqui pra dizer pro Marcos, filho do Edmilson, Marcos Chávez, pra dizer pra você, Marcos, o teu pai deixou um legado pra você. E toda vez que eu me lembro disso, eu fico emocionada, porque todas as noites eu falava assim, amor, o teu filho não tá aqui, mas vamos orar por ele. E nós orávamos, e todo dia eu vi o Edmilson levantando de madrugada e orando pelo filho. Ele não teve o contato, Marcos, o seu pai não teve o contato com você, mas todos os dias ele orava por você. Todos os dias ele orava por você. Quantas das vezes eu vi o Edmilson chorando, eu abraçava e ele dizia assim, eu sei que o meu filho tá guardado no Senhor. E eu falava, tá, ele tá guardado no Senhor, vai dar certo. Quantas vezes eu vi isso. Então eu tô aqui pra dizer, o Edmilson não está mais entre nós. Mas eu sei que as orações dele, as orações dele serão respondidas. As orações dele tá em depósito. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E quero dizer mais pro filho do Edmilson, que o teu pai, Marcos, ele foi um homem íntegro. Um homem íntegro, como eu nunca vi na minha vida. Um homem temente a Deus, que amava a Deus acima de tudo. E ele deixou esse legado pra você. Um homem justo e um homem íntegro. Eu sei que vocês vão falar, ai, Fran, mas você casou de novo, esqueceu o Edmilson. Gente, o Edmilson morreu, ele nunca mais volta. E se eu me casei novamente, eu tô tentando seguir a minha vida. Mas o Edmilson deixou um legado pra mim. Deixou um legado pra você que tá nos assistindo. E deixou um legado maior pro filho dele, que com certeza vai também ver esse vídeo, né? Então eu tô aqui pra dizer que todo o processo de inventário tá acontecendo, sim. É um trâmite muito lento. Muito, muito lento, tá bom? Não pense você que, tipo assim... Eu lembro que eu, quando eu falei com a advogada, eu falei... Doutora, dentro de um mês eu quero que esse trem se resolva. E ela falou... Fran, nem que se tu pegasse e colocasse o mesmo monte de dinheiro, o trem não ia se resolver. Porque é um processo. É um processo mesmo. Quando eu digo processo, gente, é um processo de papelada. Gente, é tanto papel que eles pedem, é tanto documento, é tanto isso, tanto aquilo que é misericórdia. É um... Quem já passou pelo processo de inventário sabe como é. Meu pai, quando meu avô morreu, que ele fez o processo de inventário lá com os irmãos, por fim, já tinha 10 anos, meu pai disse assim, Olha, vocês ficam aí com o que tocar pra mim, porque eu não vou mais aí. Tô aqui, gente, com a tesoura pra cortar aqui, ó. Vocês ficam aí, porque eu não vou mais. Porque era em Goiânia, toda vez meu pai tinha que ir lá. Era bem puxado, sabe? E meu pai trabalhando, enfim. Eu tô aqui dando esse exemplo pra você entender que não é... Não é num piscar de olhos. Então, tô aqui. É a disposição do filho do Edmilson. Quando o Edmilson morreu, eu mandei mensagem pro Marco. Falei, Marco, estamos aqui. Porque o sítio precisava de alguém, sim, pra trabalhar aqui, pra me ajudar. Porque ficou tudo bagunçado. Família do Edmilson tem esse conhecimento, o tanto que o sítio tava bagunçado. Porque, vocês imaginam, o provedor, a pessoa que comandava tudo morreu. Vocês acham que eu dei conta de tocar? Não dei, não, minha gente. Mandei mensagem. Falei, ó, estamos aqui. Se você quiser vir, estamos aqui de portas abertas. Entendeu? Só pra que você que tá aí do outro lado compreenda. Nunca houve briga entre nós. Tem um telefone do Marcos aqui no meu celular. Nunca... O povo, ai, mas vocês brigou, você não vai dar. Gente, repreende esse trem que é maligno. É muito maligno isso. Nunca houve isso. Nunca houve isso. Isso, em nome de Jesus, para que esse falatório que é do diabo. O pai da mentira é o diabo. Vocês param com isso. Repreendem esse demônio. Porque eu fico imaginando Satanás se ir andando nisso tudo. Parem, em nome de Jesus. Tô aqui trabalhando. Eu vou pagar as contas. Quando o Edmilson faleceu, eu falei, eu vou honrar o nome do Edmilson. Vou pagar todas as contas. Porque ele não fez as contas só. Todas as contas que ele fez, financiamento e tudo. Então, eu tava lá. Eu assinei também. Então, eu sou responsável. Se eu fiquei, eu vou pagar todas as contas. Vocês não precisam ter medo. O filho do Edmilson não precisa ter medo. Acontece também que ele herda também as contas, né? Então, o que a gente devia fazer? Era estar em conjunto para poder pagar essas contas. Para depois ver o que sobrou, o que sobrou, a gente dividir. Porque existem muitas contas para ser pagas. Mas tô aqui para dizer para vocês que nós estamos trabalhando a todo vapor. Ai, mas você casou de novo. O Moab tá aí com os filhos. O Moab, o que ele tá fazendo e eu apoio é exercendo paternidade sobre os filhos. O que ele tá fazendo é me ajudando. Cês tão entendendo? Então, parem de falar, gente. Em nome de Jesus, repreende esse mal. Tudo que for acontecendo no processo de inventário, eu vou vir aqui contar para vocês. O que aconteceu, eu vim aqui contar. O negócio que é complicado, que é burocrático, que é muito demorado. Muito, muito, muito demorado. Então, eu só queria fazer esse vídeo para deixar essa explicação. Para deixar claro aqui que nunca houve briga entre eu e o filho do Edmilson. Como o pessoal comenta, nunca, gente. Pelo amor de Deus, ele não vinha aqui. Ele tem o trabalho dele, tem a vida dele. Não teve essa proximidade com o pai desde o pequenininho. A primeira vez que ele veio aqui, ele tinha nove anos de idade. Então, ele nunca teve essa proximidade. E quando ele tentou ter, quando o Edmilson quis, que ele teve conhecimento, que ele precisava exercer paternidade. Quero falar sério aqui para os pais. Pais exerçam paternidade sobre os seus filhos. Mães, deixem os pais exercer paternidade. Ah, eu tenho um filho, eu crio um filho sozinha. Eu sou mãe solo e vou criar esse menino solo. Não faça isso. O pai precisa exercer paternidade sobre o filho. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Eu aconselhei várias mulheres no Café com Comunhão que falavam, Fran, meu filho está assim, assim, assado. Foi criado só comigo, eu não quero nem ver o pai dele. Não deixa ele ver o pai dele. Não façam isso. Vocês estão tirando o direito de paternidade. E o pai não está exercendo a paternidade sobre o filho. E quando o pai não exerce paternidade sobre o filho, ele fica fora do arraial. Isso é bíblico, está na Bíblia. Eu não estou aqui para fazer um culto, nem citar os versículos, outro momento. Lá no Café com Comunhão, que vai voltar, a gente vai fazer isso. O Café com Comunhão vai voltar. Por enquanto, eu estou focada aqui nos queijos, no processo de produção do leite, de processamento, fazendo doce, fazendo queijo de trança. Estamos indo agora na cidade entregar. Mas, enfim, estamos focados nisso. Mas eu já estou melhorando, colocando novos vídeos lá no Café com Comunhão. E ele vai voltar, porque lá tem um módulo inteiro que fala sobre paternidade. Onde eu conto o exemplo do Edmilson, do filho dele e de várias outras seguidoras. Tá bom, meus amores? Então, era isso. Era só para deixar bem claro que nunca houve briga. E o que está aqui, o que tocar para o filho do Edmilson, amém. Eu quero abençoá-lo naquilo que ele tem direito e acabou a conversa. Acabou a conversa. Porque o que tocar para mim, a gente... Igual eu falei para o Moab, a gente começa do zero e pronto, como eu sempre fiz. A gente tem força para trabalhar e a gente vai trabalhar. A gente vai conquistar as coisas da mesma forma. E você que fala por aí que o Moab chegou aqui e pegou tudo de mão beijada. Coitado do Moab, viu, gente? O Moab chegou aqui e pegou tanta bucha e tanta bagunça. Eu não vou nem... Isso aqui vai ficar para outro vídeo. Para outro vídeo, tá bom? Para eu explicar esse processo da bucha e da bagunça, como o Moab pegou. Tá bom, meus amores? Mas era só para explicar esse negócio do inventário, do filho do Edmilson, que o povo fica comentando. Não tem nada disso. Isso é conversa fiada, é fake news, é mentira de satanás, tá bom? E agora eu vou na cidade entregar meus doces, meus queijos. Aproveitar, quero avisar para o pessoal da minha cidade que eu estou indo agora entregar lá no Colégio Militar todas as encomendas. Você que está aí do outro lado, que quer sair comendo, entre em contato aqui, deixa aqui nos comentários. Se você também quer participar do Café Comunhão, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Beijo enorme, ficam na paz.